Nesse momento, nós vamos nos despedir aqui da casa do seu Luiz, o Moreno e o Maninho, o Maninho e o Moreno vão continuar mostrando aqui pra nós a comunidade, mas o seu Luiz tem uma declaração muito importante pra fazer. Uma grande declaração pra dizer ao povo do Brasil, nós somos muito humilhados pelo povo, mas por Deus não, porque Deus é o Todo-Poderoso do céu e da terra, só vai a Ele quem é humilhado pra Ele, quem se recorre dEle, Ele está valendo, Ele diz pela sua santa boca, aqueles que querem chamar pelo meu nome, eu estarei ali, programo toda a vida, tudo que eu desejo, tudo que a pessoa desejar soltando nas minhas mãos tá garantido. Eu me garanto com Deus, não me garanto com outra criatura, que Ele é o Poderoso do céu e da terra, fez esse planeta sem precisar de ninguém. Olha, Ele teve seis dias, seis dias Ele fez isso aqui, agora o povo quer que as pessoas façam as coisas num dia pra outro, não pode, porque Deus é o Poderoso pra fazer, esse planeta todo levou seis dias, você sabe disso, depois, no sétimo descansou. Quando Ele tá no Monte Oliveira, o demônio atacou ele, chegou, que não é o Filho de Deus, lhe sou, transforma essas pedras em pão, Ele diz, sai de mim, Satanás, que só do pão não viverá o rumo mais da palavra, em que vem meu nome. Tornou a voltar, disse, te darei céu e terras e mar, pra tu te prostar em joelho e diante de mim, Deus sai de mim, Satanás, não atento só a Deus, é da Deus. É, meu Deus, sou uma criatura que eu entendo a palavra de Deus. E nós ficamos felizes, irmão Luiz, que o Senhor com essa idade pode pregar a palavra aqui na comunidade, pode ensinar os pequenininhos, os jovens, os adolescentes aqui, as famílias, porque o Senhor é um conhecedor da palavra. Eu tô muito feliz em conhecer toda a comunidade aqui. Obrigado, Deus lhe abençoe, viu? Amém, querido. Deus lhe abençoe. E conhecer e saber que o Senhor com essa idade serve a Deus e conhece tão bem a palavra com tanta propriedade. Tanta propriedade a falar de Abraão, de Moisés, que Abraão conversava com Deus. Amém, querido. Conversava com Deus, conversava com Jesus. Aqui tá a esposa dele, ó, todo mundo aqui junto, muito bom. Deus abençoe vocês. Vamos continuar a caminhada, maninho? Vamos lá. Deus abençoe, querido. Amém. Deus abençoe você. Deus abençoe você. Amém. Deus abençoe você. Amém. Amém.